Música Sorriso maravilhoso, dentes branquinhos, branquinhos, é possível, exige do seu dentista, clareador dental total blanque, eu disse total blanque, é mais um notamento da nossa DSL que há 80 anos, vem trabalhando com maestria junto a odontologia, sempre com os seus produtos de primeira em todo o mundo, DSL e clareamento dental total blanque. E na nossa vitrine, porque nós estamos falando em coisas maravilhosas, na nossa vitrine uma lembrança linda que vocês pediram, principalmente o pessoal de Belém, pedindo para que nós trouxéssemos Fafá de Belém, dá o seu show maravilhoso. Ave Maria Ave Maria Nos seus andores, rodai por nós, os pecadores, abençoai, destas terras morendas, seus rios, Seus cantos, e as noites serenas, abençoai, as cascadas, e as borboletas, que enfeitam as marcas, Ave Maria Temos em voz Temos em voz Virgem Maria Virgem Maria O bem por nós Temos em voz Temos em voz Temos em voz Temos em voz Vagal Pura Abençoai destas terras morenas Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascadas e as borboletas Que enfeitam as marras, Ave Maria Lemos em vós, Deus em Maria Rodai por nós Ouvi as frases, murmúrios de luz Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a voz, Virgem Maria Rodai por nós Que aos céus acendem e o vento conduz a luz Ele faz um lançamento aqui E Celeste Maria recebe para vocês Claro, o que Celeste Maria recebe é o seu programa E nós trouxemos tudo o que vocês gostam Ele é sem vista, compositor, meu amigo querido Sobrinha, mostra para o que vem Alô, rapaziada, quem tá falando é sombrinha Estou ligadinho na Celeste Maria Mais, é muito mais Que o calor de uma fogueira Que os vendavais Que abalam as cordilheiras Pois entre nós o amor não é de brincadeira vir É ter amor É ter amor juntar no pé do fundo digital Não é a emoção Das nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais Que os carnavais Que os carnavais Não acaba quarta-feira Que os nossos as Se perderam na poeira Pois entre nós o amor não é de brincadeira vir É a canção de amor e fete O mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim é o nosso amor Do arco-íris à oitava cor Um presente ao céu Supra-sumo do mel acalando Que faz dormir em paz Peda preciosa e fignosa show E ficou mais rica com o nosso amor O divino troféu Para o menestrel Quer cantar o amor Que é mais Laiá, laiá Laiá, 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 laiá Oba Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Todos vocês, tá bem? Muito obrigada. Bem, eu acredito que o programa foi do agrado de todos vocês. Assim eu fiz com muito carinho, com muito respeito. Um beijo em vossos corações e até o próximo programa. Se Deus permitir, Ele vai permitir que estejamos juntinhos. Tchau, gente, tchau. Rodai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que feitam as maras. Ave Maria. Temos em vós. Virgem Maria Rodai por nós Ouvi as prazes Murmúrios de luz E aos céus acendem e o vento conduz Vão dos avós Virgem Maria Rogai por nós O Deus Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras morenas Seus rios, seus cantos e as noites serenas Abençoai as cascadas e as borboletas Que enfeitam as malas Ave Maria Lemos em vós Deus em Maria Rodai por nós Ouvi as prazes, murmúrios de luz Que aos céus acendem e o vento pondo Quando és a voz, Virgem Maria Rodai por nós E a voz, Virgem Maria A voz, Virgem Maria A voz, Virgem Maria A voz, Virgem Maria